Olá, meus amigos, há mais um vídeo da Hora Suave, e hoje nós vamos falar do sexto episódio da terceira temporada de The Mandalorian, Armas de Aluguel. Mas antes de ir para o vídeo de hoje, não se esquece de deixar aquele like, compartilhar com todos os amigos, ativar o sininho para receber uma notificação sempre que tiver vídeo novo, e vamos para o vídeo de hoje. O nome do episódio não é tão relevante assim, né, a gente já tinha comentado que no episódio passado eles largaram a mão das questões religiosas, agora eles estão falando mais sobre a trama, mas aí tem algumas coisas bem legais, a gente começa, na verdade, com uma nave Quarren, né, que ela vem voando ali, e eu achei legal que os Quarrens são uma raça de um planeta aquático, assim como os Mon Calamari, que a gente vai comentar aqui também, e eu acho legal que aí tem uma nave que parece meio que um ser aquático, né, ali um molusco e tal, você pode dizer até que a nave se parece com um Zodinula. E aí eles fazem uma analogia do Romeu e Julieta espacial, né, que os Mon Calamari e os Quarren, vale lembrar que são duas raças diferentes que dividem o mesmo planeta, e durante a Guerra Civil Intergaláctica, os Quarren ficaram ao lado do Império, enquanto que os Mon Calamari ficaram do lado da Rebelião, então tem esse lado bélico aí também, eles não dizem isso na trilogia original, mas aparece, o que eu acho bem legal. A gente também tem uma nave Imperial com os Mandalorianos, que pode criar uma teoria que eu vou falar mais pra frente quando a gente chegar na parte da análise do episódio, que é bem legal, eu sempre gosto de ver as naves do Império nessas tomadas aéreas, assim, espaciais, digamos, eu acho que é muito bonito. E aí quando a gente corta pra Bo-Katan e pro Jim Jaren chegando no planeta que eles vão encontrar os Mandalorianos, aí a gente vê, tipo, uma versão Dark do R2-D2 e do C3PO, o que é muito legal porque é pra remeter que os droides ali são remanescentes do Império, né, já que Preto era a cor predominante do Império. Aí a gente chega nos dois primeiros quêmios desse episódio, que a gente tem nosso querido Jack Black, que é o conhecido por sempre fazer o mesmo papel que ele reprisa aqui, e a Liso, que é uma cantora e infelizmente não é uma atriz tão boa assim, mas ela vai no carisma. Outro quêmio que a gente tem durante esse episódio é nosso querido Christopher Lloyd, famoso Dr. Brown de Volta pro Futuro, em que ele tá bem vovozinho, né, a gente já tava aí, já tá com 80 e pouco, já tá com 75 mil anos de luz. A gente também tem os Agnox, que são essa raça que era lá do nosso querido Nick Note, lá na primeira temporada, que ajuda o Mandaloriano, que faz o robô voltar e tudo mais, e acho legal que eles voltam com E Tenho Dito, que é uma frase muito bacana que esse personagem tinha, e você vai começando um episódio de investigação, esse episódio tem uma estrutura bem simples, assim, né, de investigação e tal, enfim, bons da semana. E essa parte que a gente começa a perseguir em Android me lembrou algumas coisas. Primeiro, quando eles chegam no local lá de carga e tudo mais, que o Jim Jerry fica empurrando, me lembrou aqueles robôs do Boston Dynamics, e pelo amor de Deus, gente, não chutem robôs, quando eles se vingarem, eles vão lembrar disso. E também me lembrou, eu roubou, eu vi o Música das Gringos, comparar com o filme, que é a referência imediata, né, da perseguição, a cena é bem parecida, mas me lembrou o livro original, porque tem uma cena no livro original, um conto, né, o livro é baseado em vários contos, em que você tem toda uma carga de robôs defeituosos que estão misturados com outros robôs. Então, a única maneira de você saber que o robô é defeituoso é você fazendo esse tipo de teste, que é como o Jim Jerry faz e acaba sendo dessa maneira. Eu acho que funciona muito bem, achei que foi uma referência legal. O Isaac Asimov, que ele é o autor de robô, ele tem muita influência nesse episódio, até porque logo em seguida, quando eles descobrem que aquele droide tinha sido afetado, digamos assim, eles vão atrás do bar de droides, e lá você tem meio que uma reversão de expectativa, né, porque quando o droide diz que eles ainda têm muito a servir, você já espera que eles queiram se revoltar, você tá enviesado um pouco pelo Jim Jerry, que tem essa culpa do robô e pipipi, papapó. Mas isso também é uma reversão que o próprio Asimov fazia, né, o Asimov fazia histórias sobre robôs onde os robôs não eram os vilões. Ele fala que por muito tempo a literatura ficou presa no mito de Prometeu, né, que também é baseado em Frankenstein, porque Prometeu basicamente diz que o que a humanidade criar vai se voltar contra ela. O Frankenstein é isso, né, o Victor Frankenstein cria o monstro que acaba se rebelando contra a humanidade. E isso acontece em várias obras, Jurassic Park é isso, né, você cria tudo sob controle, mas a natureza faz com que aquilo se volte contra você. Então o mito de Prometeu quer dizer que o ser humano às vezes não deve mexer com certas coisas. Aqui a gente vê que os robôs querem ajudar, eles sabem que eles vão durar mais que os humanos, eles são gratos por terem vida graças aos humanos. Então é uma reversão de expectativa, eu achei que funcionou muito bem, além dos easter eggs que tem várias raças de robôs, eu passaria 20 minutos aqui falando de cada uma delas. E a gente tem a revelação que o personagem do Christopher Lloyd é o vilão, meio estilo Scooby-Doo mesmo, mas eu acho legal mostrar que ele é um separatista. Então ele tá contra aquela sociedade por ser separatista, né, vale lembrar que os separatistas não deixam de existir por causa do Império. O Império trai os separatistas, né, o Império trai a República e os separatistas. O próprio Conde do Khan, ou Conde do Cusco, se você for um pouco mais, né, ele era um separatista além de um Lord Sith. Ele se torna um Sith pra poder se tornar conde no planeta dele e ajudar os separatistas. Então a questão dele era muito mais política do que da causa Jedi ou Sith, né, e a gente vê que esse movimento ainda tá presente aqui na Nova República. Então é interessante que Star Wars vai pontuando essas coisinhas. E a gente termina com uma tecnicalidade que o Jim Jerry consegue ali pra entregar o sabre pra Bo-Katan. E a Bo-Katan mais uma vez se vê com o sabre negro diante de Mandalorian, só que dessa vez ela usa ele de uma maneira muito mais comedida, né, ao contrário de como é em Clone Wars, em Rebels. Então assim, a gente quer saber pra onde vai. Eu acho que o Mandalorian do título dessa série tá caminhando muito mais para o povo do que para o Jim Jerry, o que é bem positivo. Análise do episódio, sim. Eu sei que vai ter muita gente que não vai gostar, porque esse episódio realmente não anda em nada, cara. Ele parece um episódio da primeira temporada que você ainda tá conhecendo as coisas, em que você coloca o empecilho simplesmente pra história andar nos últimos dois minutos. Mas os queimais são legais, a trama é legal, as brigas são boas, as referências à ficção científica são muito legais, mas você só tem dois episódios e você apresentou muita coisa. Você apresentou uma infiltrada do Império, você apresentou a fuga do Moff Gideon, a possível chance dos Mandalorianos, uma série de coisas que você só tem em dois episódios, que podem ser até mais longos, né? A gente teve o terceiro episódio que foi quase uma hora, que é o meu episódio favorito dessa temporada, mas eu entendo que tem gente que acha que a história deve andar mais, porque é justo, cara. A gente tem essa série uma vez a cada dois anos com oito episódios, e você bota essas coisas que não andam em nada? É completamente justificável quem não tenha gostado desse episódio, embora eu tenha gostado. Mas é isso, lembrando que se você viu algum outro easter egg, coloque aqui embaixo, comenta no vídeo o que você achou do episódio, compartilha com seus amigos e até a próxima.